Ah não, é outro nome É esse, né Cláudia Maria Mas como é? Onde é que está o Também odeio o verão Ô Maria, eu vou assistir só a metade Só de pão no cu É 54 minutos Sem pau Manda mais 50, ô Maria Senão eu vejo só a metade Ó, Maria vai mandar, ó Maria tem grana, rapaz Já tem nome de véia, já deve ser aposentado Vamos ver então Uma aceleração um pouquinho, né Olha aqui, cara Hora do acerto de contas Resposta a um sonista muito sincero Pera aí, calma lá, calma lá Deixa eu ver se eu entendi Pelas minhas contas, já faz mais de um ano Em que eu estou tendo que aguentar indiretinho em lives Difamações escondidinhas ali no grupo de WhatsApp E mentiras sendo inventadas a meu respeito E aí, simplesmente do nada Você quer que eu fique calado Que eu excluo as minhas publicações E não esclareça absolutamente nada Daquilo que você ficou mais de um ano falando Você por acaso pretendia explicar no meu lugar? Porque eu acho que não Então em consideração ao seu pedido Deixa que eu explico Depois a gente fala de paz, beleza? Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo para o canal E cá estamos nós Eu sei que muitos de vocês não gostariam Que eu fizesse esse vídeo E eu digo a vocês que apesar de tudo Eu lamento estar tendo que fazer ele Aliás, eu lamento muitas coisas Sendo uma delas é ter acreditado Na amizade e na boa vontade da pessoa Da qual nós faremos referência Durante esse vídeo Eu gostaria também de deixar claro Que eu tentei evitar isso o máximo possível Em consideração a vocês Por serem um público de Playstation E eu não quero, de forma alguma Dizer quem vocês devem curtir ou não Mas, infelizmente Chega uma hora Que se a gente não responde A mentira, quando é contada muitas vezes Pode se tornar verdade Então hoje eu vou esclarecer de uma vez por todas Essa treta que está acontecendo E outros talvez ainda nem façam ideia Mas com certeza vocês faliam em algum momento Vocês devem ter percebido Que em alguns vídeos aqui do canal Eu tenho feito algumas brincadeiras Que parecem que estavam sendo direcionadas A uma pessoa Bom, na verdade Isso eram realmente indiretas Onde eu estava fazendo uma brincadeira Em cima de uma pessoa Que já vem me atacando há muito tempo Então esse é o primeiro ponto Que eu quero que vocês entendam Quem começou não fui eu Mas, essas indiretas Essas brincadeiras Não estavam sendo feitas de maneira aleatória Porque eu venho sofrendo esses ataques Há muito tempo E eu tentei a estratégia De simplesmente ficar quieto Vou ver até a metade A Maria não tem dinheiro pra mandar mais Ah, o José foi no banco Vou ver até a metade desse vídeo, cara Vem pau no cu São 54 54, 54 segundos Vou ver até aqui, ó Se alguém quiser pagar o restante Já pode É bom já ir mandando A Maria não sabia Nossa, até rimou Deixa as coisas esfriarem Mas parece que não existe sossego Então apesar de eu ser uma pessoa Bastante diplomática Eu entendo que existem situações Em que não adianta você ser pacífico Quando o inimigo não para Infelizmente você é obrigado A ter que obliterar ele E é isso que nós vamos fazer No vídeo de hoje Bom, eu vou explicar pra vocês A cronologia de como que tudo aconteceu Até chegar nos dias de hoje E vou responder sim A todos os pontos e acusações Que foram feitas para mim Na live desse canal aí Que aconteceu no dia 6 Live essa que eu esperei pacientemente Para que ela acontecesse Essas pequenas indiretas Pequenas zoeiras Que eu fiz a respeito Eram justamente porque eu sabia Que essa pessoa Não teria o controle suficiente Para conseguir manter Essa pose de inocente Por muito tempo Novamente o nosso amigo Mostrou a sua verdadeira face Perante todos nós Eu poderia chamar essa pessoa Pelos seus apelidos Já conhecidos aí No meio do pessoal Como testa de amolafacão Entre outras coisas Mas eu decidi criar Um apelido exclusivo Que seria John Mirolia Para vocês que não sabem John Mirolia era um personagem Do quadro do Caceta e Planeta Criado na década de 90 Ele representava um piloto da OTAN Que naquela época Estava fazendo atividades militares E toda hora saia no jornal Que eles erravam o alvo Ou seja Em vez de acertar em quem tinha que acertar Eles acertavam na casa da vovó No busão da escola Em resumo Sempre acertavam o alvo errado E isso saia no noticiário Foi aí que o Caceta e Planeta Decidiu criar esse personagem Para fazer essa zoeira Ou seja O piloto com uma mira ruim E é justamente por isso Que esse apelido combina tão bem Com o nosso amigo Porque tudo aquilo Que ele tenta acertar nos outros Ele erra E muitas vezes ele acerta Em si mesmo E fora que o personagem Ele lá tem uma certa semelhança Então eu acho que caiu Como uma luva Mas claro Vocês querem saber Como é que essa treta começou Querem ver a minha resposta Então sem mais enrolação Vamos lá Eu conheci o nosso amigo John Mirolia em 2015 E nesse ponto Eu vou parar para fazer Um certo reconhecimento Porque eu busco sempre Ser muito justo naquilo que eu falo Quando eu conheci o John Mirolia Em 2015 Ele tinha já uma página no Facebook Assim como a Playstation O meu grau também já existia E o nosso amigo John Mirolia era muito criativo Ele fazia umas tirinhas ali Que eu rachava de dar risada Era um cara que tinha Muito talento nesse sentido Só que infelizmente Parece que quando ele entrou Para o Youtube em 2017 Juntamente com o meu canal E o do Gamer Sem Regras Alguma coisa nesse cara mudou Porém lá em 2017 Ele parecia sim ser um cara Bastante humilde E isso corroborou Para um trabalho em conjunto Que nós fazíamos naquela época Onde nós tínhamos um mini podcast Que nós fazíamos uma vez No canal de cada um E isso durou por algum tempo Até que eu decidi seguir O meu próprio caminho Então sobraram somente Esses outros dois canais Que continuaram a sua programação De lives em conjunto E eu sempre falava Eu sempre falava Esses ajuntamentos aí Não vai levar muito tempo Vão se arrebentar tudo Foi literalmente Bom, sempre acertando né cara Sempre ... pelos anos seguintes E aí nós chegamos em 2018 Que é quando o lado obscuro Aí do nosso amigo Começou a se mostrar Galera, para vocês que não sabem Em 2018 o meu canal era Acho que o menor dos três Ou um dos menores Entretanto, em 2018 Eu comecei a investir Em conteúdos diferenciados no canal Que não abordassem somente Essa zoeira de notícias Que a gente faz até hoje Aqui para vocês Eu comecei a investir Em quadros de redublagens Como vocês devem se lembrar E também As paródias musicais É meus amigos Guardem isso aí Porque mais para frente Nesse exposed Ou resposta né Como vocês preferirem chamar Isso aí vai ser uma lapada reversa Que vocês nem imaginam E aí meus amigos Mais ou menos ali Pela metade de 2018 Eu acabei descobrindo Algumas coisas bastante desagradáveis Um pouco mais para frente Na metade de 2018 Que seria lá pelo mês de julho Isso já fica a prova Isso já fica a prova aí Quem está vendo depois Ou na hora Ao vivo aqui Porque eu vejo esses Esses reacts Eu vejo por dinheiro Eu não vejo porque eu quero Usar nome de alguém Tanto que eu nem Eu nem uso o nome dos caras Aí para fazer Os cortes Depois é raro Usar alguma coisa Ou uso só o título ali Que a pessoa faz também Então olha Eu vou até a metade Nossa Se alguém quiser pagar o resto Aí eu vejo até o final A Maria já fez a ponta inicial Por aí E eu acabei recebendo a informação De que eu estava sendo atacado Gratuitamente por essa pessoa Em um grupo escondido de WhatsApp Essa informação vazou Através de um dos integrantes Que como vocês podem ver Nos prints que estão passando Aqui na tela Aparentemente demonstrava Uma certa inveja Ou insatisfação aí Do nosso amigo Para com o trabalho que eu exercia Inclusive Quando eu falo isso galera É porque realmente Parecia ser por inveja Aliás Isso é um comentário Dos próprios amigos Que nós temos em comum A respeito dele Em relação a mim Desde daquela época Mas bem Voltando aqui para o assunto Como eu falei para vocês Eu havia já descoberto Essas informações Mas o que eu fiz de imediato Não foi tirar satisfação Eu não fui falar absolutamente nada Eu decidi ficar quieto No meu lugar Só que o que começou A ficar estranho É que essa pessoa Ao mesmo tempo que me atacava Escondido nos grupos de WhatsApp Na minha frente Agia totalmente diferente Na minha frente Era amiguinho Na minha frente Era só tapinha nas costas Eu vou explicar para você agora Sobre ficarem falando do Lorde O Edson está de prova Que participou também A gente zoava Sim A gente zoava As prints estão aí Todas as provas estão aí Não adianta Que sincero Vim falar Como ele falou na primeira live Que era tudo brincadeira Sendo que em partes Nas pares no PS4 Ele falava claramente Que o Lorde Não era dono do canal Falava dessa forma Que o Lorde estava sendo um capacho De um certo alguém Que era dono do canal Que o Lorde trabalhava Para a pessoa Que era dona do canal E que o Lorde E que o Lorde não ia ter Retorno E que o Lorde não ia ter retorno Nenhum financeiro Mas que o Lorde era Um bucha Um trouxa E isso era assuntos Que rolavam Nas partes E o mais engraçado E o mais engraçado É que como eu falei Para vocês Eu já sabia disso Eu só fingi Que eu não sabia Para ver até onde Isso ia se estender Tanto é que Quando houve aquela live De debate Em que eu e outros Canais de Playstation Havíamos sido desafiados Por um canal Mil graus de Xbox Eu chamei Para participarem Da minha live Mesmo ciente Daquele problema Que estava acontecendo Como eu falei Uma coisa que o Lorde Falou no iniciozinho Ali Cara Parece que Esses caras Parece que Nunca vão entender Como é que funciona Me desculpa Não que eu quero Ser o dono da razão Mas Ele disse que Quando o inimigo Cresce A gente tem que obliterar Mano Só de falar Vai criar uma teia Vai só piorar Vai só piorar Será que Depois de tantos anos O Lorde ainda não aprendeu Isso Não adianta Tem que deixar Falar Não tem que fazer É um ciclo sem fim Olha eu Comecei a fazer os react Os caras já começaram Até a baixar as calças E querer me mamar Não adianta Fizeram vídeo De tudo quanto é coisa Tudo quanto é coisa Foi inventando Mentindo de mim Sabe Deixei para lá Que se foda E nunca mais Os caras falaram de mim E apagaram a maioria Dos vídeos Que fizeram de mim Então Não é que Ah os caras Mano esses caras Tipo assim Se a pessoa fala Que alguém é irrelevante E fica fazendo vários vídeos Dessa pessoa Para se defender Ou atacar Que tal irrelevância é essa Está dando importância Para quem não merece Cara Todos os lados Eu digo isso Todo mundo Todo mundo Que fica fazendo isso Diz que Ah não Chegou a hora de responder Não tem hora de responder É uma coisa sem fim É isso que movimenta O que está acontecendo Parece que o pessoal Não aprende Sabe Sonic Para vocês Eu estava deixando as coisas Seguirem para ver Até onde isso Iria se estender Eu fui chamado de várias coisas De plagiador De copiador Ficavam criticando A minha investimenta Porque eu estava começando A ser chamado por canais grandes Como por exemplo Detonando o Gui Para fazer lives juntos Vocês devem se lembrar Que nós fizemos uma live em conjunto E sabe o que era engraçado Ai criticando a aparência Ai Lord Cresce mano Por favor Olha eu aqui Mas me chamam de gordo Fala que eu sou Falam que eu sou baleia Que eu fui visto Encalhado na praia Que eu estava Na rampa do INSS Todo gordo E morrendo das costas Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ai falando da minha Minha vestimenta Por favor Por favor Porra Não cara Isso aí Isso aí é infantil Pô Cresce cara Esse cara Naquela live do Detonando o Gui Que apareceu lá nos comentários Mandando salve Mas naquele dia Eu decidi não ficar dando muita moral não Porém meus amigos A grande bomba de 2018 Chegou no final do ano E aí é onde o histórico da coisa Começa a feder de verdade Quem já me acompanha Desde aquela época Deve se lembrar Que mais ou menos Ali no mês de novembro de 2018 Eu fiz um vídeo aqui pro canal Onde eu realmente estava muito abatido Naquele vídeo Disse que eu precisava Deixar um aviso pra vocês E nesse aviso eu falei Que eu provavelmente ficaria longe do canal Por pelo menos uma semana Eu nunca revelei pra vocês O que aconteceu Mas hoje depois de 5 anos Eu acho que eu posso revelar O conteúdo daquilo O que aconteceu galera É que uma pessoa muito querida Havia falecido naquele dia E eu precisaria me ausentar do canal Pois eu precisaria viajar E ficar cerca de uma semana fora E é justamente aí Onde começou Uma das maiores falsidades Que vocês vão conhecer Nesse YouTube Parece que é as mesmas tretinhas De sempre Tá vendo É um ciclo sem fim É o Anderson Pode crer Parece um ciclo sem fim No meu vídeo Dizendo assim Poxa lord Conte comigo irmão Abraços Exatamente ao mesmo tempo Em que ele estava me malhando Pelas costas Em grupo de Whatsapp Esse é o nível da pessoa Que nós estamos falando hoje Pois é meus amigos Vocês talvez não soubessem Dessa história né Mas se vocês acharam Que o que aconteceu lá em 2020 Naquela treta Entre ele e os outros canais De Playstation Era novidade Não era não É que eu só não fiz um vídeo Ou uma live Expondo isso aqui pra vocês Porque quem fez isso na verdade Foi um canal de Xbox Chamado Xbox Boladão Ou canal do Boladão Que naquela época Expôs todos esses prints Na internet E a primeira ação Que o nosso amigo teve Foi chegar pra mim no Whatsapp Implorando por perdão Dizendo que na verdade Aquilo tudo é mais uma brincadeira E que ele não queria dizer Tudo aquilo a meu respeito Mas pedindo desculpas Aparentemente sinceras Sobre o caso Bom galera Eu estava sem cabeça Eu estava voltando Praticamente ainda de luto Daquela viagem Então eu nem tive cabeça Pra processar tudo que estava acontecendo Até aquele presente momento Então eu simplesmente Resolvi deixar de lado O máximo que eu fiz Foi fazer um breve comentário A respeito do que tinha acontecido E as coisas seguiram normalmente Inclusive galera Esse cara aqui Pode querer se defender Dizendo que na verdade Não era só ele Que só vazaram pentes dele Falando de mim ali no grupo Aí tá vendo ó Lá tem a foto do pregas lá né Apagou dois Daqui um tempo Ele tá fazendo outro vídeo Apagando pregas Aí já foi os três Entendeu É um ciclo sem fim cara Eu não sei porque Que perdem tanto tempo com isso Bom é verdade Eu sei que outros canais Como o do Matheus Por exemplo Estavam lá no grupo E de repente falaram também Algumas coisas não muito legais A meu respeito Só que o Matheus também Me pediu desculpas depois No privado Nós nos acertamos E ficou tudo bem Até chegar o ano de 2020 Em 2020 aconteceu aquela treta Entre os canais de Playstation Que no caso meu Era o único que não estava ali envolvido Mas novamente Era um problema relacionado Ao nosso amigo John Mirolha Que pela segunda vez Até onde se sabe Estava atacando aqueles Que ele chamava de amigos Pelas costas Só que diferente de mim O canal Gamer Sem Regas Não teve tanta paciência assim E os caras partiram Pra um Exposite Que durou mais de duas horas Onde eles mostraram Toda a falsidade aí Do nosso amigo John Mirolha Que depois Acreditem se quiser Ficou chorando nos meus ombros Nos meses seguintes Porque além de ter tomado Exposite Os outros canais de Playstation Passaram a fazer lives Ao mesmo tempo que ele O que acabou prejudicando O seu engajamento E o seu público Que já estava bastante comprometido Já que muita gente O havia abandonado Depois de ter descoberto Aquela traição E aí meus amigos Foi onde eu cometi Um dos maiores erros Da minha vida Que foi ter dado suporte A essa pessoa Que eu acreditei Que havia de fato mudado O nosso amigo John Mirolha Passou diversas semanas Chorando no meu ombro Mandando mensagens Constantemente Reclamando sobre como Que estava a sua situação E eu ofereci ajuda Por diversas vezes Inclusive eu chamei ele Para participar Do podcast aqui do canal Que eu fazia naquela época Que era o Play Podcast Que estava simplesmente Bombando E um dos objetivos Dos quais eu fiz aquilo Foi justamente para tentar Dar uma moral para o cara Porque eu incentivava O tempo inteiro Que ambas as partes Se reconciliassem Se entendessem Refizessem a amizade E deixassem aquilo tudo para trás E foi de fato o que eu fiz Tanto é que se você olhar aí Ele participou aqui no meu canal E foi um podcast Muito bem sucedido Além disso Uma das coisas que eu também Fazia para ajudar E o nosso amigo Era combinar com ele Os horários de live O nosso amigo Dio Mironi Costumava fazer algumas lives Durante a semana E também aos finais de semana Só que aos finais de semana É quando eu fazia live Só que no horário Que eu costumeiramente fazia Ele também fazia Em um horário muito próximo No mesmo dia E por várias vezes Tá, aí deixa eu ver Você entendi Ficaram tudo chorando Porque faziam live No mesmo horário Puta merda, cara Aí é que tal Vocês três patetas aí Se limitam a conteúdo De um videogame só Aí o que que acontece Quando vão fazer live Não pode fazer no mesmo tempo Porque senão a Sony Estalhada fanático Só vai em um dos canais De vocês Aí então tem que cuidar Até o horário Que vai fazer live Como vocês são espertos Como vocês são inteligentes Tem que cuidar Até para quando um vai fazer live Não vai prejudicar o outro Puta merda, velho Mas sejam mais É... É... Um conteúdo só Sejam mais Isso Cada vez Isso vai só no conteúdo Vai só no público Vê se eu tenho problema Disso, cara É... Eu jogo o que eu quiser Jogo aqui Play 2 E vai vir, gente Se vir Se não vir É um chororô Sempre por causa de dinheiro, cara Isso é dinheiro, mano Isso é por causa de dinheiro Por causa que Os sonistinhas Fanáticos Vão no canal Desses caras Para dar dinheiro E aí eles ficam assim O cara vai lá Tá fazendo doação O fulano tá dando agora Hoje Cara Foda-se Tá vendo Eu tô dando o meu exemplo aqui Não interessa Que hora que eu vou fazer live Eu vou fazer a live A hora que eu posso Não que Um casalzinho de canal Por aí Que vai deixar eu fazer live Que futeiro, rapaz Nossa Nós havíamos combinado De eu fazer em horário diferente Principalmente para não prejudicar O já prejudicado público Que havia sobrado para ele Eu estendi o meu braço Para uma pessoa Que eu disse que havia desculpado Então se eu disse que eu desculpei Não tem porque eu agir diferente Mas infelizmente Como eu falei para vocês Eu nunca me arrependi tanto De ter acreditado em alguém E aí Nós chegamos em 2021 No ano de 2021 O nosso amigo John Mironia Conseguiu aparentemente Reatar a amizade Com os outros canais De Playstation Mas algumas coisas Que ele foi fazendo No decorrer desse tempo Começaram a pegar muito mal Porém Depois de recuperar o prestígio E o público Que ele havia perdido Por causa do outro canal O comportamento dele Para comigo começou a mudar E foi aí Onde eu comecei a perceber Que talvez essa relação Tivesse sido uma relação De puro interesse E aí pelo menos comigo Ele começou a cometer erros E mancadas Que começaram a ficar difíceis De lidar Como por exemplo Eu chamei para o meu podcast Novamente Tanto ele como o canal Do Júnior Sem Regras E no meu podcast Sem nenhum tipo de cuidado O cara fez aquela referência Lá sobre haitianos Que vocês já sabem Do que se trata E quase derrubou o meu canal Porque um cara é um merda Pois é meus amigos Essa história aí Deu que render E aí eu fui obrigado A ter que cortar aquela parte Da live do meu canal Porque uma galera de Xbox Queria se aproveitar da situação Para derrubar o meu O cara parece um haitiano Fedorento Olha isso Não cara Os caras são tão fracos Te zoeira Que tem que falar disso Como é que pode Um negócio desse Como é que pode As pessoas se misturar Quem tem um pouco de cérebro Não vai se misturar Com esse tipo de gente Olha o xingamento A zoeirinha do cara Parece um haitiano O que o haitiano tem Que Salve Luiz Henrique Como é que pode né cara Não é foda Meu canal por uma coisa Que eu não tinha responsabilidade nenhuma E sim a pessoa Que proferiu aquelas palavras Além disso Ele se aproveitou De um pequeno período Em que eu parei de fazer as lives Para dar uma descansada Que foi um período De cerca de um mês A um mês e meio Já que as notícias Estavam um pouco mais embaixo Então naturalmente As lives que a gente estava fazendo Estavam pegando um pouco menos de viu Então eu decidi descansar um pouco E voltar posteriormente E não satisfeito já Com os dias da semana Onde ele fazia suas lives Ele também quis pegar O meu dia do final de semana E também o horário Que eu estava acostumado A fazer as minhas próprias lives O nosso amigo Com o passar do tempo Se tornou cada vez mais arrogante Talvez por enxergar Que não precisasse mais de mim Então talvez não faria sentido Ter nenhum tipo de cortesia Ou algum tratamento Minimamente decente E ele começou a apresentar Algumas características arrogantes Então foi aí Que eu fui conversar com ele E perguntar se não seria possível A gente fazer como nós estávamos fazendo antes Que é quando ele me pedia Para nós conciliarmos melhor ali o tempo E sabe a resposta que eu tive meus amigos? Ele simplesmente me respondeu Que tanto faz Que o público escolhesse Quem eles quisessem assistir E que não teria problema algum A partir desse dia Eu comecei a ficar mais de olho E foi aí Que no mesmo ano Essa relação foi cortada Praticamente de vez Galera, o que aconteceu é o seguinte Eu geralmente Entrava nas lives dos canais de Playstation E eu ficava Mas pera um pouquinho Deixa eu entender O Drake não estava certo nessa O testão Não é o correto Se fazer Cada um faz live Para o seu horário Então é por isso que brigaram Terminaram Terminaram o namoro Por causa disso Porque o Drake Disse que era Ai meu Deus O Líper Esse xingamento do Drake Aitianos Referente ao Salve o Silas Referente ao marginal Do Xbox É, eu vi que Esse cara Depois disse que Tentaram apedrejar A casa dele Nossa Meu Deus Cara, que tanto horror Gente Que vergonha Que novela Vão jogar Cara Trazer o conteúdo De videogame Isso aqui é novela Isso aqui Isso aqui é Isso aqui é Isso aqui é raluca Isso aqui O que é isso aqui Cara Aí cabe eu A ganhar dinheiro Em cima de vocês Dando risada Da cara de vocês Olha que pontos Chegaram Puta merda Cara Os caras com nome De Playstation Mas daí vem aqui Novela Salve Zeni Ah mano Puta merda Tanto fazer assim Uma análise Assim do conteúdo Puta que pariu Tem que fazer Tem que parar E ver Ai cada um Viva do seu jeito Tem que fazer A sua própria análise Do conteúdo Tá legal Desse jeito Vocês brigando Novelinha Brigando por horário De live Ai que vergonha Meu pai do céu Meu pai do céu Que virou Nossa Eu cada vez mais Eu tenho certeza De que me afastar De tudo quanto é porra Foi a melhor coisa Que eu fiz Sempre certo né cara Sempre certo Estava ali no chat Interagindo com a galera Muitas vezes mandando um salve Para eles que estavam fazendo a live E comentando sobre os assuntos E com o canal do John Mirolha Não era diferente Até que houve um dia Em que eu entrei Em uma de suas lives Estava ali no chat E ai um dos seus seguidores Disse o seguinte Sobre ele Ele afirmou Que eu estava sendo gateiro Porque eu aparentemente Só aparecia Quando as lives Estavam lotadas De público Ou seja Com 600 700 800 Pessoas E a reação Do nosso amigo John Mirolha Foi ler aquele comentário Em voz alta E como resposta Ele disse É É Meio que dando a entender Deixa esse cara E depois dessa atitude Totalmente esnobe E prepotente Eu simplesmente desisti Naquele mesmo dia Eu desabafei com um amigo Que nós tínhamos em comum Mostrando para ele o clipe Que isso tinha acontecido Naquela live E também deixando muito claro O motivo do meu afastamento O nosso amigo John Mirolha Ficou sabendo disso E veio tentar conversar comigo Eu não fiz questão De ficar argumentando Muita coisa Só que tudo bem E nunca mais nós nos falamos Só que ai meus amigos Vocês devem estar pensando Mas poxa Lorde O que aconteceu de tão grave Para que tudo isso se justificasse Toda essa treta entre vocês Começasse O fato é que eu não sabia Que o nosso amigo John Mirolha Fosse tão descontrolado Como ele é E se eu já havia abandonado Aquela amizade Em 2022 Eu passei a sentir nojo Dessa pessoa O contexto de 2022 É o seguinte Como vocês sabem No ano passado A Sony estava cometendo Alguns erros e deslizes Totalmente desnecessários E muitos estavam de fato Reclamando desses deslizes Só que nós tínhamos O grande justiceiro O grande defensor E passador de pano Da Sony naquela época Que era o nosso amigo John Mirolha Que passou a atacar A tudo e a todos Que reclamassem de qualquer coisa Relacionada A Sony e ao Playstation Bom, um dos canais naquela época Que estava se destacando Por estar reclamando bastante Era o canal do Prata Games Que acabou virando O alvo principal do John Mirolha E algumas outras pessoas Mas que fique claro Eu não estou aqui defendendo O Prata Games Eu até tenho algumas críticas A respeito do cara Às vezes eu acho sim Que ele reclama demais E às vezes por reclamar demais Isso acaba cansando Ou invalidando outras reclamações Que possam ser mais acertadas Então acho que isso é uma coisa Que sim, precisa se tomar cuidado Mas naquela época O Prata não era o único Que estava fazendo certas reclamações Eu também parti para cima Desses problemas que estavam acontecendo Como por exemplo O caso do Horizon Forbidden West Quando a Sony quis fazer a cobrança Pela versão do Playstation 5 Sendo que ela havia prometido O Jim Ryan havia prometido Que o upgrade seria gratuito Assim como eu também Fiz a cobrança Quando lançaram o Gran Turismo 7 Com aquele problema Que vocês já sabem Aquele escândalo que aconteceu Sobre a economia do game Onde você tinha que fazer Muitas, mas muitos mais corridas Para conseguir juntar dinheiro Do que nos outros jogos da franquia Evidenciando a clara intenção Da empresa de querer Enfiar microtransação na galera E como nós sabemos galera Essas reclamações Eram reivindicações Verdadeiras da comunidade A maioria do pessoal Felizmente apoiou essa causa Isso a nível mundial Aqui no Brasil também A Sony não mudou apenas Porque o nosso canal aqui Fez essas reclamações Mas nós fizemos parte Dessa Genkidama Dessa força conjunta internacional Que fez a Sony voltar atrás Em tantas dessas decisões erradas Só que aí galera Inexplicavelmente O nosso amigo John Mirolha Foi contra essas mudanças E passou a atacar Aqueles que estavam fazendo Essas reclamações E isso incluía a minha pessoa Tanto é que quando a Sony Revepeu a decisão Do Horizon Forbidden West O nosso amigo John Mirolha Fez uma live onde ele não teve O menor pudor em censurar O autor do post Que no caso era eu Para tecer ali as suas críticas E adivinha só Quem é que começou a ser atacado Por algumas das pessoas Sem noção Que estavam concordando Com a ideia dele De que na verdade Não deveria cobrar a Sony Por causa disso Porque isso seria equivalente A fazer sabe o que Um trambique Pois é Ele mesmo falou na época Que os sonistas Que estavam cobrando Um posicionamento coerente Da Sony Na verdade Estavam fazendo trambique Caso fizessem o upgrade Da versão do Playstation 4 Gratuitamente Para a versão do Playstation 5 Alegando que esses sonistas Não poderiam falar Ou reclamar dos caixistas Posteriormente Porém meus amigos Sabe o que aconteceu depois Ele assim como Alguns outros seguidores Compraram o Horizon Forbidden West E sabe qual a versão Pois é A versão do trambique Jogando fora Todo o discurso Que ele fez Contra a humanidade Que estava assim Lutando por uma coisa Que era justa Que era o certo de se fazer Mas não parou por aí não Meus amigos No mês seguinte O que lançaram Pois é Gran Turismo 7 Que vocês já sabem Qual foi o problema E aí o que a galera fez Também reclamou em peso Com a Sony Sobre o que estava acontecendo Eu mesmo participei disso Novamente Eu fui nas redes sociais Fui na rede do diretor Do jogo cobrar o cara Falei Pô, olha só o que vocês fizeram Só que é uma vergonha Vocês estão descaradamente Querendo enfiar a microtransação na galera Gran Turismo 7 Quando ele saiu na versão da imprensa Ele era uma coisa Quando ele saiu pro público Eles colocaram um patch Que diminuía pra caramba O que você ganhava nas corridas E aí até pra quem gosta de troféu Pra você fazer aquele troféu Dos três carros lendários Era um sufoco Porque pra você conseguir Comprar um único carro Você tinha que fazer Acho que mais de 100, 200 vezes A mesma corrida Até você ter essa grana E a Sony voltou atrás Inclusive a Sony disse Em texto alto e claro Que eles haviam errado A Sony assumiu isso Mas adivinha só Quem é que estava certo E todos estavam errados Pois é O senhor John Mironi Que afirmou que agora O jogo havia sido estragado Sendo que ele nem parou Pra pesquisar Que o Gran Turismo 7 De fato estava tão nerfado Que ele tinha se tornado O jogo mais difícil da franquia De toda a história da franquia Pra você conseguir juntar dinheiro E sabe o que é engraçado? O cara foi contra a própria comunidade Xingou a galera Falou que agora o jogo Já tinha ficado fácil Que a gente tinha estragado o jogo Com as reclamações em cima da Sony Porém meus amigos Sabe o que é mais engraçado? É que mesmo o jogo estando mais fácil Como ele alegou Ainda assim Ele mal jogou Mais de 11 horas do game Desde o seu lançamento Até agora Na hora de usar o jogo Nas redes sociais Pra ficar fazendo flame Em cima de caixista Querendo esfregar na cara deles Que estava cheio de jogo pra zerar E Gran Turismo Era mais um desses grandiosos jogos Que somente ele poderia ter este prazer Esse deleite em sua plataforma E o resultado foi esse O cara dropou do jogo Não encostou nunca mais Mas aí eu já sei qual vai ser a desculpa O cara fala que na verdade Não, jogos de corrida pra mim São só uma brincadeira Eu nem curto tanto assim Mas engraçado Na hora de fazer flame Aí é o melhor jogo do mundo Não, eu vou zerar Não, este jogo aqui Veja a qualidade Que vocês não tem no Xbox Você nem foi experimentar Pra ver se realmente Estava tão fácil assim Aliás, pra um jogo Que você alegou que estava tão fácil Por que você não conseguiu Fazer as licenças do game também? Por que pelo menos Zerar o game você não fez? Não foi você que tinha falado Que o Gran Turismo Tinha botado as raízes Que estava orgulhoso Do que a Sony havia conquistado Já que o esporte Tinha havido meio quebrado? Aliás, nenhum esporte Até hoje Mas enfim, né galera Vocês já entenderam Onde que a gente quer chegar Nessa história O resultado é que eu passei A ser atacado por uma galera E aí eu me enchi o saco E decidi fazer um vídeo A respeito desse assunto Que é justamente onde Deu resultado a toda essa treta Que se estende até hoje Só que você sabe O que é engraçado, galera Nesse vídeo eu deixei muito claro Eu até mencionei nome de canais Que eu não estava fazendo uma indireta Mas que sim Alguns seguidores que abraçaram Essas ideias Estavam começando a me atacar Nas redes sociais E que tinham agido da mesma forma Que coincidentemente O nosso amigo John Miroli Também havia agido Então pensa só Ó, o cara já tinha usado Print meu em live Falando mal de mim Fora as várias coisas Que ele estava fazendo Que respingavam em mim também E eu não tinha falado nada Mas aí porque eu resolvi fazer Um único vídeo Criticando a galera que reclamava Mas se aproveitava De todos os benefícios Da galera que reclama Ter conquistado Aí eu passei a ser atacado Da forma mais covarde Que vocês podem imaginar Foi questão de dois a três dias depois Já começaram a ver Uma sucessão de indiretas Que vinham desde coisas mais leves Até coisas que os caras Tentavam atingir A minha vida Cara, sinceramente Como é bom Eu ter os canais que eu tenho Cara, sinceramente Cada vez que eu tenho mais orgulho É briguinha por horário de live Por indiretinha Meu Deus Cara, se eu ligasse pra indireta Se eu ligasse pra indireta Meu Deus Os caras não sabem, mano Os caras levam tudo pro coração Você não sabe debochar Nada O Nicolas Cage Tá velho e morto Eu tenho filme bom dele Mas ultimamente é só porcaria Ah, cara Vocês são criança, mano Sério São criança Vocês levam tudo Você é ponta de faca Meu Deus Você não sabe rir Você não sabe se divertir Da cara dos outros Ai, meu Deus, cara Ai Tá dando bola pra indiretinha Isso aqui deve ser o quê? Twitter? Ai, meu Deus, cara Tinha que torcer pros caras mencionar o nome ainda Porque ele tá te divulgando de graça, cara Olha eu aqui, cara Quando fazem isso Eu dou risada O quê? Me divulgou de graça? Esses caras ficam Meu Deus Meu Deus Fui indireta Estava ficando muito pessoal Ah, cara Pelo amor de Deus, mano Nossa Eu achei que era um vídeo bom, mano Mas isso aqui Pelo amor de Deus Vida pessoal Meus amigos Eu tô falando sério Esse cara aqui teve a moral De querer pegar informações Até com pessoas Que eu já me relacionei no passado Pra tentar me atingir Porque na cabeça infantil dele Ele deve ter interpretado Que uma guerra ali havia começado E agora ele precisava me atacar Mas é curioso, né? A primeira ação dele Não foi se defender das hipocrisias Que ele falou Foi tentar me atingir Pelo lado pessoal Exatamente o mesmo modo operante Que ele tem com qualquer um Que deixe ele sem argumentos Atitudes essas Que deixam totalmente evidente E sem nenhuma sombra de dúvidas A conclusão de que Você, meu amigo de homirônia É fraco Você não consegue se garantir Dentro de uma argumentação Aliás, eu adoraria ver Como seria o seu desempenho Em frente a um debate Com um canal de Xbox, por exemplo Aí nós chegamos agora É sempre isso, mano É sempre essa questão de debate Esses caras só querem debater, cara Eles querem debater Mas olha os argumentos, mano Sabe? Pra eles A vida deles é isso É um debate Sempre isso, cara Vocês acham que vocês vão provar Alguma coisa em debate, cara? Vocês não vão provar nada, mano Vocês não falam de vídeo A gente só fica falando de fofoca, cara Credo Salve, Fábio Nesse ano de 2023 O que acontece é o seguinte, galera Lá por volta de abril desse ano Eu comecei a receber relatos De usuários do grupo dele Do canal dele De WhatsApp Onde ele estaria fazendo Ataques gratuitos A minha pessoa E, galera Quando eu falo ataques Eu não estou me referindo A essa zoeira de quinta série De lente de contato Ou penteado de cabelo Eu estava me referindo A uma conduta que desabonava O meu trabalho aqui No meu canal Exatamente como ele fez Com o canal do Gamer Sem Regas E do Jogador Radioativo Lá em 2020 Só que o que acontece, galera É que dessa vez Não deu tempo dele Enfiar o cocô de volta no bumbum Porque uma galera Veio me relatar O que estava acontecendo E ele soube que eu descobri isso Já imaginando que talvez Fosse ter uma consequência Para o que ele estava fazendo E vendo que agora Não tinha mais remédio Dessa vez ele não me procurou Não pediu desculpa Nem nada do tipo Ele simplesmente Continuou com seus ataques gratuitos Veio que estava escrito Lorde, burrice, nível máximo Isso aí, cara Isso aí Ai, meu Deus, cara Literamente Que vergonha Que vergonha, cara Ai, porque isso aí Está desabonando O meu trabalho, Lorde Pelo amor de Deus, cara Mas eu não tenho, Lorde Já não passou dos 30, já? Meu Deus, cara Não Não, 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 não Nossa, cara Vamos crescer, mano Vamos, vamos Ai, chamou de burro Ó, desabonou Nossa, cara Se eu fosse me preocupar Com isso aí Meu Deus do céu Os caras fazem crime Comigo diariamente Dizendo que eu recebo INSS Não sei o que E eu caguei Para isso, cara Ai, ele me chamou de burro Está estragando O meu trabalho É lamentável Lamentável E eu, lógico Da minha parte Já estava de saco cheio disso Também teci alguns comentários Sobre ele Porém, notem Isso foi somente depois De eu já ter sido Severamente atacado Durante muito tempo Eu continuei mais na minha E aí as coisas Deram uma acalmada novamente Porém, elas escalam E olha que era Grupo fechado de WhatsApp, hein Mas é assim também Outra vez Quando o mestre Jim Ryan Saiu da Sony Quando foi anunciado Que o mesmo seria Substituído Aí, meus amigos Os ataques voltaram com força Você sabe o que é engraçado? Esse cara reclama Diz Oh, mas se mostrar a minha imagem Eu vou ficar bravinho Não pode mostrar a minha imagem Eu dou strike Quem mostra a minha imagem Eu tenho psicológica Para a zoeira Porque eu fui criado Para a zoeira É mesmo? Eu tenho strike Usando mais uma vez Sem a gente dar Não fazer nada Vai tomar strike Qualquer um símbolo Mas ele não tem Ele não pensa duas vezes Antes de mostrar a sua Se ele não gostou do que você fez Ele não tem o mínimo de pudor Foi o que ele fez E os ataques voltaram Ué, eu joguei Eu joguei ainda ontem O GTA E é no Play 2 É bom O Bromba tinha Maconha Tinha feito Só que dessa vez Meus amigos Os ataques simplesmente Não paravam E era um pior Do que o outro E não só isso O nosso amigo Passou a fazer Várias indiretas Xingamentos gratuitos E ofensas Nas suas lives Pois é Eu comecei a receber Todos esses relatos Tanto nas lives Comecei a receber Todos esses relatos Cara O Lord Sempre tem gente Querendo fazer treta Sempre tem gente Levando print Os caras não tem discernimento Para ver isso aí Esses dois Estão sendo manipulados Por alguém Tem algum pau no cu No meio Que está com manipulação Pegando print Para fazer intriga E aí severamente Atacado por mensagenzinha De WhatsApp Mas pelo amor de Deus Os caras Estão 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 Sendo manipulados Por print Por comentário Por Ainda falar que é ataque severo Nossa que tanto choro Live do Youtube Quanto também Nas lives da Twitch Ataques esses Que eu simplesmente Não consegui acreditar Quando eu ouvi Eu pensei Não Esse cara Está ficando muito ousado E um dos pensamentos De Está ficando muito ousado Ah mano Não tem como não rir Disso aqui Seu ousado Seu 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 Ao meu favor onde no dia 6, o nosso amigo não aguentou algumas das pequenas zoeiras que eu fui fazendo depois da demissão do Jim Ryan, já que eu não tenho sangue de barata e comecei a revidar certas coisas, o que acabou atingindo o ego frágil do nosso amigo, que por causa de uma simples postagem de Final Fantasy XVI, onde eu zoei, nem mencionei quem era, né? Falei, hum, canal sonista aí, que não zerou até agora, ele tomou todas as dores e fez uma live de 3 horas única e exclusivamente por causa disso. Mentira! E você, John Miroli, achando que eu é que não vou tancar a zoeira? Meu amigo, você não tem noção, ao contrário de você, eu não sou cão que ladra e não morde, não. Quando eu falo que eu realmente tenho materiais, eu faço isso muito bem feito. Vamos responder a sua live ponto a ponto. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de responder pra vocês aqui, galera, é o único ponto em que eu realmente me senti atingido quando eu vi ele falando isso, porque, caras, eu pensava assim, de todas as coisas que o cara poderia falar de mim, né? Isso aqui é a maior das injustiças e também a maior das mentiras. Que foi quando ele me chamou de interesseiro, dizendo... Ai, meu Deus, cara, injustiça é chamar de interesseiro. Ai, meu Deus, cara, que que é... Chororô é esse, cara? Meu Deus, que vergonha, sinceramente, cara. Me desculpe aí, galera, mas eu sinto vergonha do tempo que eu interagi com essa galera aí, mano. Meu, injustiça é chamar de interesseiro. Ai, que frescurada, meu Deus do céu. Não, a cara dele vai chorar, mano. Que isso, cara. Que eu nunca tinha feito nada de legal por ele. Vai, cada um com um canto e vamos jogar, mano. Meu Deus. Por acaso, fui eu que cresci na saia de outros canais. Tudo o que eu me tornei até hoje aqui no YouTube, eu posso bater no peito e dizer que eu tenho orgulho de dizer que o meu canal cresceu apenas com o meu trabalho. Eu trabalhei, busquei trazer um conteúdo diferenciado e foi aqui que eu cheguei. Então, assim, me desculpa, né? Se eu me senti satisfeito, ofende com o resultado daquilo que eu mesmo fiz. Muito me admira você me chamar de interesseiro. Me fala quando foi que eu dependi de você pra qualquer coisa. Me fala quando foi que eu fiquei de papinho com você buscando ter algum tipo de benefício. Aliás, mesmo que fosse isso, qual benefício você pensa que você me traria nesse sentido? Porque o que ficou evidente até agora é que o único interesseiro aqui é você. Eu tenho um áudio seu. 27 minutos. Me pagaram pra ver a metade.